Os amigos de grog não pedem treta Os amigos de grog não pedem de treta Tira a do coche, levanta a mão Rolga pistola, aplaio Vai jogar! Vai jogar! Joga! Vai jogar! joga! Só joga pistola e to joga Quand errou Vai jogar! Bajóg, açoro mas joga! Joga, ajogo! joga! Joga,iantou! Os amigos de bartender会ída Derrug 어�ohl! dos amigos de grog não pedem de treta A vida do povo levanta a pau, levanta a pau Aí, aí, aí É um merda pra geral, o Brasil inteiro pra todos os DJs Pega a visão, ó É assim ó Me chamou pra dar uma volta que terminou em carro Me chamou pra dar uma volta que terminou em carro Por mais nem tudo, dizem que não gostou Foi bate, bate, mistério Chega nem machucando, bate, bate da xeiré Chega nem machucando, agressivo desse jeito Vai dizer que não gostou Foi ignite, bate, 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 bate Na xeiré Chega nem machucando, bate, bate da xeiré Chega nem machucando, agressivo desse jeito Os amigos de grog über perto de treta os amigos de grog über perto de treta Tira do coelho te levanta a mão, joga pistola pra teu Vai joga, vai joga, joga E não joga pistola e não joga no teою Vai joga, vai joga a joga Os amigos de grog ioga perto de treta os amigos de grog há perto de treta Pega a visão, ó, é assim ó Me chamou pra dar uma volta que terminou em carro Me chamou pra dar uma volta que terminou em carro Porra nem tudo pra, diz que não gostou Foi machinante no xerê Chega minha machuca, machinante no xerê Chega minha machuca, regressa Tem, 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 tem Que barrasa ela Amém.